Tem um tom, hein? Obrigado. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Fale, pecador, mas eu amo a Ti, Senhor. Pois na vida tem o soco da Tua vida. Pois na vida tem o soco da Tua vida. Eu me esqueiro de condenar, pois me sinto tão fraco. Eu pego a natureza de um pecador. Sou o mesmo. Eu me esqueiro de condenar, pois me sinto tão fraco. Eu pego a natureza de um pecador. 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 Dizendo o que eu te amo, mesmo assim Dizendo o que eu te amo, mesmo assim Sou Jesus, Jesus Nada é pecado que eu não perdoe Pois o teu sangue descobre o meu dor O meu dor, o meu dor, o meu dor O meu dor, o meu dor, o meu dor Superar o dor, o meu dor, o meu dor Não é pecado que eu não perdoe Pois o teu sangue descobre o meu dor Pois o teu sangue descobre o meu dor Pois o teu sangue descobre o meu dor O meu dor, o meu dor, o meu dor Superar o dor, o minha graça Já mereço amor, maior Por você É a vida em você Já mereço amor, maior Por você Pois o teu criador está falando Pois você É a minha imagem Pois o teu sangue Pois o teu sangue Amém.